Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aí no nosso mini curso de realidade aumentada. Bom, na aula passada nós fizemos a transferência do arquivo em SketchUp com o plugin do AirMedia aqui para o nosso estúdio AirMedia. E aqui está o conteúdo maquete em RA. Então, vamos voltar onde a gente parou na aula passada, que foi aqui, nessa tela que seria a home do nosso AirMedia Studio. Bom, já temos o nosso conteúdo de RA no Assets, nós vamos vir aqui então no meio, Create Project, clica uma vez. Aqui ele está mostrando, e se você está começando a primeira vez, você não tem nenhum projeto, então nós vamos aqui, clicar para criarmos o nosso primeiro projeto. Vamos dar um nome e uma descrição. Vou dar um nome aqui como maquete, em RA, e aqui nós vamos colocar uma descrição. Meu primeiro projeto em realidade aumentada. E aqui a gente pode escolher qual é o tipo de target em realidade aumentada que esse projeto vai aparecer. Então nós temos aqui a opção planar, que é através de uma imagem, de uma fotografia, de uma logomarca, tá? A gente vai poder fazer com que o RA abra em cima desse tipo de target, nesse caso planar, através de imagens. Nós temos o geolocalizado, que é através de latitude, longitude e altitude. É extremamente preciso. Então se você quer que algum produto em RA, seja 3D, seja um vídeo, seja lá o que for, né? Ele abre exatamente em um lugar X específico, você coloca latitude e longitude, ele vai abrir quando você estiver nesse local. E o espacial é aquele que mostramos de exemplo na aula 1, que ele entende o que é uma superfície, seja a mesa, seja uma superfície no chão. E ali ele vai abrir o seu RA, sem a necessidade de mais nada. No nosso caso nós vamos usar planar. Então aqui está o nome, uma descrição, essa descrição, lembra, é aquela descrição que fica bonitinha na apresentação do RA antes de começar a experiência de RA em si, tá? E a descrição também aqui bem bacaninha. Você pode colocar o que você quiser na descrição, talvez você queira colocar seu site, né? Enfim, aqui eu deixei ele bem enxutinho só para mostrar de exemplo, tá? A gente vem aqui agora e dá o Vzinho verde aqui. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo uma imagenzinha, um thumb, um thumb para ficar bonitinho. Lembra lá na aula 1 que eu mostrei que tem várias experiências em RA e cada uma tem uma fotografia do RA, né? Então aqui você pode estar colocando. Máximo 2 MB, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, vou pegar aqui uma imagem. Vou pegar a própria imagenzinha que a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver onde que ela está, acho que ela está aqui do curso. É, ó, thumb. Thumb capa do RA, ó. Clico e arrasto. Pronto, olha só. Está criado, então, digamos assim, o habitáculo, o esqueleto do nosso RA. O que a gente tem que fazer agora? Linkar o nosso arquivo, né? De 3D aqui dentro. Então a gente vai clicar aqui, ó, uma vez. Ele já entendeu a capa, ele já entendeu o que é planar, ele já tem a descrição. E agora aqui nós vamos começar a fazer, então, esse, inserir o nosso 3D e colocar o tipo de target. Então eu vou clicar aqui. Ele vai pedir o nome do target. E a gente pode colocar o mesmo nome também. Maquete RA. A descrição também pode ser a mesma, tá? Nós vamos criar aqui a imagem do target agora. Aqui é a imagem do thumb. E aqui a gente vai carregar a imagem que vai abrir o projeto, tá? De RA. Ele aqui está pedindo qual a imagem que deve ser traqueada. Então, bacana. A princípio, ele não vai obrigar a gente a usar a imagem da AirMedia na conta free. Então a gente vai poder carregar aqui uma imagem, uma fotografia, enfim, o que você achar bacana, tá? Nesse caso, como eu já tenho o logo da arquiteta impresso, eu vou usar o logo da arquiteta aqui no caso, tá? E ele até avisa se... ele faz um certo cálculo. Ele diz pra você se o target é bom, se ele é fraco, se ele está ok, tá? O próprio Inteligência Artificial da AirMedia disse que a foto que você vai usar como target, aquela imagem, aquela logomarca, ela está boa ou não pra performance e experiência de RA, tá? Bom, aqui eu vou carregar então a logomarca da arquiteta, tá bom? Vamos aguardar. Ele carregou. E olha só o que eu comentei com vocês, ó. Ele carregou e ele disse que essa imagem, ela é médium, tá? Ou seja, ela funciona, mas não seria a melhor de todas. Normalmente funciona melhor com fotografia, tá? Mas ele dá aqui uma estrelinha, até quando dá wiki ele funciona, mas é legal você ter um parâmetro aqui. Faz teste com outras imagens, né? Se não ficar legal essa, carrega uma outra, até ficar bacana. Mas com o médium funciona. Bom, criamos aqui o nosso esqueleto. Aqui a gente já definiu qual que vai ser o target, né? Que é planar e a imagem que vai abrir. E agora a gente vai clicar aqui dentro. E agora nós vamos o que? Carregar a cena. A cena que vai ser carregada nesse target. A cena aqui em si é o nosso 3D. Então nós vamos clicar aqui. Novamente ele vai pedir a descrição da cena. Então a gente vai pôr aqui maquete, RA. A descrição é a mesma. E aqui é o tipo, tipo de realidade aumentada que vai estar, o tipo de conteúdo que vai estar dentro dessa realidade aumentada. Então a AirMedia te dá opções além do próprio RA em 3D, né? Você pode carregar em RA imagens panorâmicas em 360 ou até jogos em HTML5, tá? Nesse caso nós vamos usar aqui o argumento reality, o RA. Então o nome para a cena, uma descrição e o tipo. Vem aqui. Pronto. Criou aqui para a gente agora a nossa cena. Vamos agora então importar o nosso objeto 3D. Aí ele abre, o AirMedia Studio abre como se fosse um programa de 3D, tá? Um programa como um 3D Max, um SketchUp, tá? Olha só, quando ele abre, como eu falei, ele abre como se fosse um programinha de 3D, tá vendo só? Com a logomarca, né? Com a fotografia, com a imagem já no eixo 0, 0. A qual a gente vai usar como parâmetro aqui para inserir o nosso arquivo de RA. Então vamos lá. Olha só. Nós temos aqui com o botão do mouse que a gente pode rotacionar, tá? O nosso botão esquerdo. Nós podemos trabalhar posição, rotação. Eu não vou entrar muito nesse mérito. Até porque não vai precisar, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Olha, o scroll, ele dá um zoom em, um zoom out, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é carregar a nossa maquete. Então a gente vai vir aqui, olha só. Nesse botão aqui, ó. A sua esquerda. E esse botão de model. Quando clica, ele vai lá no nosso assets. A gente vem aqui e seleciona a maquete. Então, clica aqui, ó. E mais. Ele vai começar a carregar, então, o nosso 3D aqui dentro para o nosso dashboard aqui de RA. Vamos aguardar um pouquinho. Então, ele está carregando aqui, olha só. Como eu comentei, pode demorar mais ou menos, depende da sua internet, né? Mas, olha só. Esperar um pouquinho, ele carrega aí, ó. O que vai acontecer? Ele vai carregar o nosso, nossa maquete 3D lá do SketchUp aqui no nosso projeto. Pronto, olha só, pessoal. Carregou-se aqui, tá? Olha só. Então, olha só. Podemos usar aqui, olha, botão de Move, de Rotate, de Escala, tá? Então, olha, ele aqui está no Move. Então, olha, ele já pegou no local. Vou dar um Ctrl Z, ó. Ctrl Z. Praticamente na posição 0, 0, 0. Ou seja, em cima, né, da... Olha lá. E carregando, preenchendo toda a logomarca, tá vendo? Ah, mas eu gostaria que ele carregasse no dobro do tamanho, né? Então, aí você aumenta a escala, né? Vamos supor, de padrão, vem essa escala. Mas, se você colocar aqui um, 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 olha só. Ele vai abrir um pouquinho maior, olha só. Ah, aqui ele está abrindo muito em cima. Eu gostaria de deixar ele mais centralizado. É, ó, então você pode vir aqui, ó. Ou você pode vir aqui na visão top. Ele vai girar, tá vendo? Você escolhe. Ah, eu quero abrir ele mais ou menos aqui. Então, você tem essa liberdade de você ajustar a escala e a posição que vai abrir com relação à sua imagem. Tá bom? Então, olha, Ctrl Z aqui, volta. É como se fosse um programa de 3D normal mesmo, tá vendo? E olha, ficou certinho já. Já veio com as texturas, tudo correto. Tá vendo só? Pessoal, é isso, tá? Se você quiser que ela fique de outra forma, você pode usar aqui o Scale, você pode usar o Rotate, você pode usar aqui a posição e rotação diretamente aqui, colocando os números, tá? Mas, a princípio, está pronto. Está pronto o nosso, nosso, o nosso, o nosso R.A. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nesse último botão, ó, Save. Clica uma vez. Olha aí, a sua cena está salva. Salvou a cena? A gente volta aqui agora, olha, na seta aqui em cima, ó. Tá tudo certo? Tá tudo salvo? Sim. Então, você vem aqui e dá uma setinha aqui que tá ok. Pronto, ó. Ele até entendeu aqui, olha, que a nossa cena tá aqui bonitinha. Então, está criado o nosso R.A. Bom, o que nós vamos fazer agora? Ó, vamos fechar aqui. Está vendo aqui, em Work? A gente vai clicar em cima desse em Work e vai dizer que está completo, ou seja, a gente vai travar o que a gente fez aqui, tá bom? Aqui ele mostra qual que é o Target que foi feito. A gente volta aqui. E só depois de ter travado lá, ou seja, ter dado o Complete, é que ele habilita aqui pra gente a opção de compartilhamento. Então, olha, eu vou clicar aqui e ele vai dizer. Você quer que esse projeto, ele esteja lá na galeria pública do aplicativo da Armidia? Ou você quer que eu gere um QR Code privado pra você? Então, você pode escolher. Ah, eu quero que meu projeto fique público lá na Armidia. Se você escolher aqui, ó, público, o que ele vai pedir aqui, ó? Ele vai pedir qual é a categoria. Então, já existe algumas categorias. Você vai escolher aqui a categoria e vai mandar aqui publicar. Na hora que publicar, você vai aguardar um pouquinho. Quando você for lá na Armidia, lá no aplicativo, e você for na categoria ou você escrever pelo nome, maquete R.A., né? Que foi o nome que foi dado aqui nesse exemplo. Ele vai aparecer seu R.A. lá. E aí, as pessoas vão poder experienciar o seu R.A., tá bom? Ah, mas não quero. Eu quero que um cliente ou só uma pessoa veja. Ok. Você vem aqui em Private, tá? E ele vai dizer, olha, um QR Code vai ser gerado automaticamente. Então, vamos lá. Vamos fazer desse jeito, ó. Eu venho aqui e dou um Publish. Olha, feito. Tá publicado, tá? Ele, quando publica, ele mostra aqui que foi gerado um QR Codezinho, um QR Codezinho. Então, quando você clica aqui, ó. Perdão. Não é aqui. É aqui em Informação. Olha. Quando você publicou, ele gera aqui o QR Code do seu projeto. Você pode vir aqui, ó. Fazer o Download. Ele vai gerar aqui o QR Code do seu projeto. Certo? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos agora no aplicativo do R.A. Eu vou taguear esse QR Code que foi gerado. E em cima da logomarca lá da arquiteta, nós vamos ver se deu certo a criação do nosso conteúdo de R.A. Tá bom? Lembrando, pessoal. Tá? Olha. Voltando aqui na Home. Né? Ah, quero ver meus assets. Você clica aqui. Nesse caso, a gente tem aqui só o assets de R.A. Tá? Que é o propósito do curso. Tá? Projetos. Criamos aqui um projeto. Ah, quero deletar esse projeto. Você pode vir aqui, olha, no lixinho. Ele vai dizer para você o que você quer deletar. E aí você pode deletar de novo. Tá? Deletar de novo não. Você pode deletá-lo. Tá? Se você depois quiser criar outros projetos. Vai depender da conta da AirMedia que você tem. A Free, se eu não me engano, é um projeto. Ou até 50 megas. Então, talvez você possa criar um outro projeto que junto não dê mais de 50 megas. Tá? Ó, vou vir aqui no X para evitar que apague. Tá? Ah, não quero que ele fique mais publicado. Você pode vir aqui. Tá? E um publicá-lo. Né? Ou seja, deixar ele aqui no seu dashboard, na sua conta. Mas ele não está publicado nem em modo privado e nem em modo público. Você pode fazer isso. Tá? As informações e o modelo aqui que é planar. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos testar. Vamos testar ele utilizando o QR Code que foi gerado no nosso projeto. Tá bom? Então, até já.